Fala aí rapaziada, belezinha? Vídeozinho de hoje a gente vai mostrar aqui o Shadow of Mordor rodando no Nightmare Para quem não sabe estou usando duas R9 Fury Strix da Asus Estou usando um i7-3970X a 4.5 GHz Estou usando 16 GB de memória RAM 4x4 Corsair Dominator Platinum 2666 Duas fontes AX de 1200W Estou usando a placa mãe Rampage 4 Xtreme Estou usando também de armazenamento dois SSDs Samsung 840 De 500 GB cada um inteirinho em raio de zero, certo? Bom, antes de começar o vídeo, de mostrar o game Deixa eu abrir um parênteses aqui, fazer um comentário a respeito do vídeo anterior A respeito do vídeo do GTA V O pessoal ficou todo apreensivo aí porque demorou a ligar os fãs Enfim, demorou demais mesmo Eu descobri que é um bug isso aí, né? Como eu estou usando duas ferramentas para monitoramento, enfim E configuração de fã O GPU, eu estou usando o MS Afterburner e também o ASUS GPU Tweak 2 Dá um bugzinho, tem uma ordem para a gente abrir os programas, né? Eu primeiro tenho que abrir o MS Afterburner E depois abrir o ASUS GPU Tweak 2 Se eu fizer a ordem inversa, dá um bug mesmo As ventoinhas demoram a ligar, certo? Então fica aí só a dica aí para o pessoal Para fazer a mesma coisa Abram primeiro aí o MS Afterburner E depois abram aí o ASUS GPU Tweak 2, certo? Deixa eu abrir o ASUS GPU Tweak Para vocês darem uma olhada na interface Aqui é a opção, né? Que ele deixa o fã desligado Você vai ligar o fã aí quando for realmente necessário, né? Então tá lá Bom, primeiro a gente vai rodar aí o Shadow of Mordor Com uma GPU Com uma R9 Fury Depois com duas E vamos ver como vai ficar aí os FPS A escalabilidade, enfim Vamos lá abrir o joguinho Bora lá Bom, eu estou usando aí o MS Afterburner para monitorar E para mostrar ali as nossas informações do CPU Eu estou usando o HWinfo, né? Então deixa eu explicar ali Aquelas informações que aparecem em vermelho Na parte superior esquerda da tela Aquilo ali é... Primeira linha Fury 1, né? VGA 1 32 graus 0% de uso 300 MHz o clock Segunda linha Fury 2 A segunda VGA 29 graus Por cidade de uso 0 300 MHz, né? A Fury 2 ela vai ficar em repouso, digamos assim Terceira linha D3D11 Ali é a API que o jogo está usando DirectX 11 Na frente os FPS, né? 100 FPS agora no caso, certo? Embaixo é 73970X O clock dele 1200 Agora 1900 Enfim, ele vai ficar variando Mas ele está acertado a 4.5 GHz Essa variação fica acontecendo Porque eu estou com o Intel Speedstep ativado na BIOS, certo? Porcentagem de uso 6% Por 29 graus Realmente Esse Noctua Dispensa comentários, né? Para quem não sabe Eu estou usando um Noctua NH D15S, né? Para refrigerar aí o nosso CPU É um Air Cooler Muito parrudo Está funcionando como se fosse um... Está bem parecido com as temperaturas do meu Water Cooler anterior Certo? Vamos lá Vamos entrar aqui Nas opções Configurações avançadas Vamos deixar tudo no Ultra Aqui já está Setado tudo no Ultra Não tudo no Ultra Mas é o Preset Ultra Vamos colocar que é muito alto Ultra é o último aqui que a gente tem Ele já vai setar as configurações secundárias Levando em consideração esse primeiro Preset Ultra Profundade de campo Transparência Terceiração Tudo ativo Vamos aplicar as configurações Só para garantir mesmo Está aí Certo? Voltar Configurações do jogo Não Vídeo Está aqui Resolução que a gente está usando Mil Mil não 2,520 por 1,080 Na verdade o monitor é 2,560 Eu não sei porque aqui no jogo mostra 2,520 Mas enfim Isso pouco importa Está lá V5 desativado Bora lá para o benchmark Certo? Vamos Bora, 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 bora Vamos ver como vai se comportar a R9 Fury Vocês reparem que o cooler já ligou O fã da primeira GPU Não está mais aquele desespero Do GTA V Vamos pular aqui Benchmark Ele dá uma pequena engasgadinha No comer depois ele vai E vai que vai bonito Ali acima dos 80 fps Muito de boa CPU 4.2 Não está precisando usar os 4.5 12% só de uso do CPU Temperatura 35 graus Temperatura do CPU 36 agora Temperatura da GPU 63, 64 graus O uso ali 100% Clock 1020 MHz Está de boa O joguinho realmente é muito pesado Justifica também O gráfico também é bem bacana Bem bonito Cheio de partículas aí no ar Enfim Chuva Porra toda A iluminação do sol A iluminação do sol é bem bacana O jogo é bem pesado mesmo Mas a Fury deu conta Está lá FPS médio 90.43 FPS máximo 136.20 FPS mínimo 56.76 Levando em consideração que esse FPS mínimo É por causa daquela travadinha inicial Que o benchmark dá Certo 90 FPS de média Está chique Show Ok Vamos agora para o jogo Continuar a aventura Eu mal joguei esse jogo Mas é um jogo que provavelmente Eu vou jogar Eu gosto bastante da história O estilo de jogo também Me atrai bastante Enfim Vamos pular aqui Bom De cara dá para perceber a fluidez Estamos rodando com 90 FPS Está bem de boa Esse jogo aqui é bem pesado Já tem que ser bem parruda Para aguentar isso aí Deixa eu pular aqui Onde não tem a Orcs Vamos pular aqui mesmo Uhul Bom Muito fluido mesmo Está bem de boa Bem sossegadão mesmo O CPU não foi nem exigido Ainda 4.2 ali O clock dele Não precisou nem subir Para 4.5 O uso dele 19% 43 graus Está De boaça De boaça GPU 65 graus Muito de boa Está bem sossegado mesmo Eu já estou rodando o jogo Com as texturas em HD 130 Olhando para cima O jogo está bem lisão mesmo Está bem bacana Bem interessante mesmo Sossegado Vamos lá Vamos lá Vamos ativar as duas E vamos ver como vai ficar o jogo Vamos sair aqui Sair sim Sair parado de trabalho Sim Vamos aqui ativar o nosso O nosso crossfire agora E vamos ver como ele vai se comportar Dentro do jogo Bora lá Vamos ativar Vamos aplicar Eu estou usando o programinha para gravar o áudio Então deixa eu só passar ele aqui para o segundo monitor Foi Foi para a conta Está lá Ativamos aí Sempre que ativar e desativar SLE Crossfire Enfim Fechem o MS Afterburner Fechem a porra toda Abre de novo Sabe Então vamos lá A gente abre Não se esquecendo aí Da ordem Vamos abrir primeiro o MS Afterburner Depois a gente abre o Paso de GPU Tweak Para não ter aquele bug das ventoinhas Igual aconteceu no GTA 5 Se quiser abrir aqui para dar uma confirmadinha Se ativou tudo certinho ali Está lá Enable duas GPUs 1020 o clock Das duas Chique show É só abrir o jogo E vamos ver como vai ficar aí o O crossfire agora Agora sim as duas VGA estão em uso Né rapaziada Provavelmente o CPU vai ser um pouco mais exigido Agora lá Já está batendo 4.5 4.2 Eu acho que na hora do benchmark Ele vai ficar em 4.5 Na hora do jogo também Temperatura ali da VGA 1 está mais alta Porque a gente estava rodando ela no teste anterior Mas a temperatura das duas fica bem parelha Né Daqui a pouquinho começa a funcionar As ventoinhas da primeira GPU Vamos pular isso aqui logo Vamos direto para as opções Aqui a gente não mexeu em nada Vamos rodar do mesmo jeito Né Tudo do mesmo jeito E vamos para o benchmark Bora A GPU ainda não ligou Vamos ver se ela vai ligar Vamos pular Aquela travadinha inicial Que vocês já sabem Ali o CPU já sendo usado 4.5 GHz Temperatura 44 graus De boa As GPUs nada de funcionários fans ainda Tá lá Começou agora o da A GPU 1 A primeira FURI Ligou agora os fans Nada de ligar da segunda ainda Mas a segunda está mais fria 52 graus E o fã está funcionando muito devagarzinho Rapaziada Muito lento mesmo Eu não consigo nem escutar Não deu nem diferença para o som do Nightmare Eu estou com o microfone bem aberto Aqui eu não estou colocando nenhum tipo de supressão de ruído Então Ligou a GPU 2 Tá lá Uma média de FPS 146.44 FPS máximo 219.9 E FPS mínimo 36.77 Aquele comecinho do benchmark Que dá aquela engasgadinha Bora lá Vamos para o jogo Vamos para o jogo Bom O jogo dá aquelas travadinhas no início Parece que está carregando alguma coisa Não sei Mas depois ele fica bem liso Agora ele já está bem liso Tá aí o FPS 175 Aí a GPU já 4.5 Já sendo bem mais exigido Com as duas Com as duas GPUs Com o crossfire A primeira vez já 70 graus 69 A segunda 63 Coloque das duas A escalabilidade está interessante Viu rapaziada Pelo que eu estou vendo Aqui Tem orc aqui embaixo Acho que não Tá muito interessante Umas travadinhas agora Mas isso eu acho que até carregar Não sei Dá pequenas travadinhas Mas agora já ficou tudo suave de novo Tá lá A gente estava tendo 113 Aquela hora Já estamos tendo 230 aqui Olhando para cima Enfim Isso é só para a gente ter um ponto fixo Para fazer um comparativo 135 FPS 150 140 Tá bem interessante mesmo Escalabilidade bem boa mesmo Do jogo Tá bem interessante mesmo As VGAs aí Batendo 70 E 65 graus O CPU não chega a bater 50 O CPU está Esse Nocturne é muito impressionante mesmo A qualidade dele A performance dele é bem interessante O game parece que escalou perto Dos 70% Comparação de uma VGA Para duas VGAs Bem interessante mesmo o jogo Rapaziada Bem liso Tá Às vezes ele dá Umas pequenas travadinhas Pode ser que melhore Com Novos drivers Eu estou usando O último driver beta Que saiu Eu acho que dia 4 Dia 4 do 4 Ou 5 do 4 Não sei Eu não vou lembrar A versão dele De cabeça Mas está muito bacana O jogo mesmo Chega a passar de 200 Tá muito bacana mesmo Rapaziada Acho que é só isso Deu para ter uma noção Que o jogo está muito bem programado Está interessante Vale a pena É um jogo que provavelmente eu jogo Eu gosto desse tipo de história E é isso aí Obrigadão pela moral Rapaziada Espero que gostem do vídeo Se gostou dá like Se achou ele De alguma forma relevante Compartilhe Enfim Até o próximo vídeo Eu solto lá na fanpage Dois jogos Para vocês escolherem Qual eu faço primeiro O vídeo Certo? Então é isso aí Rapaziada Abração Obrigado pela companhia Até o próximo vídeo Fiquem com Deus E fui Rapaziada Abração Até mais Fiquem com Deus